Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Hoje eu vou vir com o vídeo que foi escolhido no Instagram pelas pessoas que queriam ver a minha coleção de maquilhagem e como eu tenho a minha mesinha para fazer as unhas eu vou aproveitar e mostrar as duas coisas numa. Aqui nesta mesa, como vocês podem ver, é para as unhas, simplesmente. Tudo que eu fizer em gel ou verniz simples. É o que está aqui, ainda não está completo porque ainda falta muita coisa aqui em cima da mesa como as toalhas, uma segunda máquina, a máquina para limar e ainda preciso de muitas mais coisas. Mas aqui vocês já podem ver um bocadinho o que eu tenho. Vamos começar por este lado. Por este lado, como vocês veem, tem aqui a minha lâmpada. Meti aqui um sabãozinho para decoração. Tenho aqui outro que vai ser para meter em cima da máquina e aqui este aqui em flor, aqui em cima da almofada. Depois aqui tenho tudo o que é verniz, o verniz simples. Tenho aqui todas as cores. E aqui temos uma velinha em cima de um espelho. Este espelho é, por exemplo, se as pessoas verem aqui fazer as unhas ou assim e quiserem beber alguma coisa, eles pousam aqui em cima do espelho em vez de pousar em cima da mesa. E abindo aqui deste lado, aqui vai ter tudo o que é produtos para as mãos, para os pés. Aqui é a cetona, tenho aqui um perfume para meter nas toalhas. Tenho aqui também, nem sei como é que isso se chama em português, mas vocês veem o que é. Máscaras, tenho aqui desinfetante. Também tenho estes dois aqui que estão vazios, que é para meter depois produtos. E aqui neste lado, que é mais interessante, é tudo o que é pinças, tesouras, as minhas limas. Tenho aqui o pauzinho, tenho aqui muita coisa. Aqui é um potinho para eu meter o meu lixo, como estou a fazer as unhas. Tenho esta peça aqui do meu namorado, que não sei o que está aqui a fazer. Tenho aqui um pincel para limpar. E depois tenho aqui isto, que é para as unhas em gel, que ainda não estou a praticar, mas vou começar a praticar brevemente. Só que isto aqui, normalmente vai aqui dentro, mas este modelo aqui em borboleta é muito grande. Tenho que meter aqui em cima. Depois, aqui nas gavetas não tenho grande coisa de interessante, porque neste lado é tudo o que é canetas. Tenho aqui, pronto, as minhas calculadoras, adesivo. Depois aqui tenho tudo o que é as minhas faturas, os meus papéis do meu namorado. E embaixo de tudo é as perucas, os tecidos. Por enquanto está tudo aqui metido assim. E neste lado, neste lado vai ter, por exemplo, isto aqui que eu comprei na IKEA. Tenho aqui os meus blenders, as minhas punzinhas para a base. Tenho aqui muita coisa. Tenho aqui estes... Isto nem a colher é uma coisa para meter o creme. Tenho aqui para fazer o piercing nas unhas. Tenho aqui isto aqui para as pestanas. Tem aqui mais limas, que ainda não utilizei, que são novas. Tenho aqui também cola para as pestanas falsas. Prontos, aqui tenho um bocadinho de tudo. Aqui embaixo ainda não organizei muito bem, mas tem tudo o que é autocolantes, brilhantes. Aqui tenho as minhas cores em gel também, para começar a praticar já tenho várias cores. E ali brilhantes. Aqui na parte de baixo também não está muito bem organizado, mas tem tudo o que é papel, os desinfetantes, perfumes, acetona. Tenho ali as cápsulas em unhas. Também tenho isto aqui que eu comprei de bebê, mas isto é para a epilação. Você está completamente maluco, cara. O que é que você está fazendo? Você perdeu a cabeça? Prontos. Depois aqui... Aqui não está nada organizado, porque eu tenho que comprar uma mala para a maquilhagem que eu utilizo para maquilhar os meus clientes, só que por enquanto não tenho a mala e meto tudo aqui. E também meti algumas coisas aqui. Também tenho o meu coiso para ouvir música. Prontos. Aqui não tem nada de especial, mas de toda maneira isto aqui tem que ser organizado outra vez. E vindo ao mais interessante, aqui vai ser exclusivamente tudo para a minha maquilhagem. Antes eu tinha o meu computador aqui, mas meti-o ali. E ainda não sei onde é que eu vou meter, mas aqui eu vou deixar aqui, porque brevemente eu vou comprar aqueles espelhos grandes com aquelas luzes, mesmo a Hollywood, que eu quero meter aqui. E prontos. Vamos começar aqui por este lado. Este lado é tudo o que tem batons. Por exemplo, aqui são as miniaturas todas de batons que eu tenho. Tenho principalmente da NYX, como vocês veem aí aqui. Aqui é da marca Clinique e este aqui é da Catrice. E tudo o que está aqui tem dois da Clinique. Se não, isto tudo é tudo da NYX. Tenho aqui uns pincéis também para decoração com a calda de peixe, que são muito bonitos. E aqui é tudo o que eu tenho da Too Faced. Que seja as miniaturas, que estão todas aqui. Esta aqui é grande. E de resto, são tudo tamanhos grandes. Isto aqui é a coleção Lipa Angexion. Angexion. Este aqui é a coleção Peach. E depois tenho aqui o Melted Matte. Aqui nesta caneca eu meti os meus lápis todos para os lábios. Como vocês veem. Não sei se vou guardar assim ou se vou mudar brevemente. Mas por enquanto, por enquanto, e já faz um bom momento, que eu meti assim. Havindo aqui, tenho todos os pincéis que eu utilizo para mim. Porque os meus clientes é à parte. E tem tudo o que é, por exemplo. Aqui está dividido em três partes. Tenho isto tudo o que é para os olhos. Aqui. Isto aqui é tudo o que é para a base. E para o contouring. E para o concealer. E aqui é tudo o que é para o pó, para o bronzer, para o blush. Seguida aqui, tenho o espelho e tenho a mim. A filmar. Sem maquilhagem. Perfecto. E tenho este espelho que já faz muito tempo que eu tenho. Normalmente é um espelho que se liga. E se desliga. Mas eu nunca utilizo à noite. Portanto, pronto. Se eu não meti as espelhas. Aqui deste lado, tenho isto aqui de madeira. Que é para posar o telemóvel. Quando eu tomo a maquilhar e quero ouvir música. Ou ouvir vídeos. Posso posar aqui. E aqui é tudo o que é spray. Tenho aqui cremes para as mãos. Tenho isto aqui para limpar a cara. Também tenho isto aqui. Brilhante. Para meter na cara. Antes de meter a base. E pronto. A maioria é tudo spray. Tenho o da NYX. Tenho dois da Urban Decay. Que adoro. Sobretudo este aqui da coleção cereja. É muito bom. Tenho estes aqui da MAC. Que eu amo. 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 Estes aqui são um bocado brilhantes. Quando sabana. Vocês estão a ver. É muito giro. Tenho este aqui em dourado. E tenho este aqui. Em nos tons um bocado cor-de-rosa. Mas é muito giro. E tenho estes quatro aqui. Que tem em cheirinho. Aqui em cima é tudo que tem caixas. Que eu guardo. Prontos. Como decoração. Porque eu não sei o que meter aqui. Por enquanto. E então. Eu guardo esta caixa. Vamos começar pelas gavetas. A ver o que nós temos. Começando por esta aqui. É tudo o que é. Os pigmentos para os olhos. Sozinhos. Sem ser as paletes. Tenho de várias marcas. Tenho aqui. Por exemplo. Isto tudo da Catrice. Tenho NYX. Tenho o Dr. Pierre Ricot. Tenho da Kiko. Manhattan. Este aqui também é da Manhattan. Vette Nualde. Aqui. Nesta gaveta. Tenho estas marcas todas. Depois. Aqui. De novo. Pigmentos. Não sei se é assim que se diz. Sozinhos. Tenho aqui tudo que é da marca MAC. NYX. Tenho este aqui. Que é da marca Bronx. Que é para meter naquelas paletas. Com um imã. Tenho da L'Oreal. Isto aqui tudo. É da Essence. E também tem ali. Da Manhattan. E este aqui. Isto aqui é qual? Ah. Este aqui é da Berringer. Um que eu comprei em França. Tem da OLF. E Bourjois. Aqui. Mais novamente. Sempre coxas sozinhas. Tenho da Yves Saint Laurent. Bom. Estas cores são um bocado especiais. Porque é azul. Preto. E. Assim dourado. Mas são cores bonitas. E que posso utilizar. Depois. Tenho aqui. Da Catrice. Isto aqui. É da Peguissage. Também tenho estes aqui. Da OLF. Que faz muito me lembrar. As cores da MAC. Estes aqui. São da NYX. Do calendário que eu tive. E tudo que está aqui. É da Kiko. A seguir aqui. É tudo que é brilhante. Continuando a ver tudo que é para os olhos. Tenho estes pigmentos todos. Que são da NYX. Tenho aqui dois da Klerce. Isto também é da Klerce. Estes aqui todos. É da marca Essence. Também tenho este aqui. Mas este aqui. É para as unhas. Agora como eu estou ali a fazer as unhas. Não sei se vou deixar aqui. Ou vou meter na parte das unhas. Mas pronto. Por enquanto fica aqui. Também tenho estes aqui. Que é tipo em creme. Tenho várias marcas também. Tenho o Max Factor X. Tenho este aqui. Boa da giro. Da Chiché Do. Tenho Essence. E Kiko. E também tenho este aqui. Estes aqui. Os Color Tattoo. Da Maybelline. E vindo para aqui. Tenho estes aqui. Que foram os primeiros que eu tive. Da Yves Rocher. Tenho aqui quatro cores. Boa das giras. Este aqui aguenta-se muito, muito tempo. Também tenho estes aqui da MAC. Que era da edição da Cinderela. Ela foi os únicos produtos que eu consegui ter. Porque nem toda a gente se interessa a comprar assim brilhantes. Mas como eu gosto. Prontos. Depois tenho aqui da Casuel. Clairce. Também tenho ali da OLF. Clairce. Outra vez. Estes aqui são da Maybelline L'Oreal Party. Na gaveta de baixo. É sempre tudo para os olhos. Tenho aqui isto aqui. Esta parte aqui só. É tudo que é das sobrancelhas. Mesmo aqui a paleta da Kiko. Também é das sobrancelhas. Tenho aqui as afias. E estes lápis todos. São tudo para os olhos. Eu dividi em cinco partes. Aqui tem cinzento, branco e preto. Aqui tem castanho, beige. Até o bordô. Aqui é lilás. Aqui dos tons azuis. E aqui dos tons em verde. A seguir aqui é tudo o que é os rímens. E os eyeliners. Como vocês veem. A parte toda de cima é tudo rímens. Também tenho rímens de cor. Preto. Tenho várias marcas. Aqui também por baixo é tudo o que é miniaturas. Não sei o que é que isto está aqui a fazer. E aqui é tudo o que é eyeliners. Aqui tudo o que é tipo caneta. Isto aqui é em líquido. Isto aqui são eyeliners brilhantes. E depois tenho isto aqui. Que é um rímel top coat. Que como estava aqui vazio. Prontos. Mete aqui. As três últimas gavetas. É tudo o que é paletas. Mas está tudo um chenil. Que eu tenho que arrumar. Tenho que meter tudo em ordem. Como vocês veem. Quase que nem consigo abrir a gaveta. Normalmente estas gavetas estão sempre arrumadas. Mas as esperações que tinha aqui. Eu precisava para as outras gavetas. E pronto. Aqui está um chenil. Mas vocês veem que eu tenho um bocado de tudo. Tenho da Euda Beauty. Tenho da Hello Kitty. O LF. Tenho esta aqui da Tarte. Tenho aqui por exemplo. Da Urban Decay. E o Star. Tenho esta aqui da Too Faced. Pô da fofinho. Depois aqui em baixo. Continua o Massacre. Que eu também tirei para fazer fotos. E não arrumei e modo. Mas pronto. Aqui como vocês veem. É todas as Chocolate Bar. Da Too Faced. Todas não. Porque não saíram todas aqui na Suíça. Infelizmente. Isto aqui é a Backtalk. Da Urban Decay. Isto aqui também é toda a Urban Decay. Isto também. Tenho aqui as três grandes paletas. Da Euda Beauty. Que são boas giras. A pigmentação. Ela é top. 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 Acho que foram as paletas mais caras que eu tive. Que eu comprei aqui na Suíça. Mas. Não. Só tenho uma que eu comprei. A outra foi oferecida. E a outra comprei no estrangeiro. Mas. Eu acho que é uma das melhores pigmentações que existe. À face da terra. Depois tenho esta aqui da Revolution. E depois tenho esta aqui. Que é da marca Z Palette. Que é paletas vazias. Que vendem. Como eu falei. Ao bocado. Os pigmentos com imã. E pronto. Como eu tinha isto aqui. Pronto. Já meti aqui. Para não estarem soltos. A outra não meto. A outra cor. Porque é quadrada. E estes aqui são todos redondos. Depois aqui também tenho. A única paleta da Kat Von D. Que foi o meu namorado. Que me ofereceu para o Natal. E pronto. Tenho aqui da Makeup Revolution. Chantan da Clare. Tenho este aqui. Que foi a minha tia. Que me ofereceu. Que eu adoro. Da Clarins. Depois aqui. Tenho a Too Faced. Funfetti. Tenho esta aqui. Dos 20 anos. Que eles fizeram. E aqui. Para continuando. Bom. Esta aqui já está melhorzinha. Mas pronto. Tenho esta aqui. Grande da U Star. Tenho aqui. Boa da paletas. Da Too Faced. Como vocês veem. É a minha marca preferida. Portanto. Tenho esta aqui. Acho que eu se meti com a colaboração. Da youtuber Carly Bybel. Depois tenho este aqui. Da Goyon. Tenho estes aqui também. Que eram super baratas. Aqui é da U Star. Too Faced. Clare-se. Prontos. Tenho um bocado. Um bocado de tudo. Agora. Vamos neste lado. Neste lado. O que é que tenho? É tudo o que é bronzers. O meu sotaque em inglês. E português. É o máximo. Prontos. Mas aqui eu meti várias separações diferentes. Porque eu achava que era muito mais bonito. Como vocês veem. Aqui tem as grandes paletas. E depois as mais pequeninas. Aqui é tudo o que é blush. Para a cara. Também. Eu tenho imensos produtos blush. E tenho um bocado de todas as marcas. Como aqui. Tenho tudo o que é Milani. Benefit. Tenho a Icos. Physician Formula. Essence. Catrice. Dr. Pierre Rico. Tenho mesmo de várias marcas diferentes. Na gaveta seguinte. É de novo. Tudo o que é blush. Porque não cabe tudo numa gaveta. E tive que fazer. Uma segunda gaveta. E. Prontos. Aqui tem em stick. Tem algumas paletas. Tem estes corações da Too Faced. Da Kiko. Ainda outra vez da Too Faced. Tenho um bocado de tudo. Mais uma vez. Este aqui a seguir. É tudo o que é. Os iluminadores. Para a cara. Como vocês veem. Tenho muitos coraçõezinhos. Estes aqui são. Da. Makeup. I Love Makeup. Tenho este aqui da Too Faced. E aqui os diamantes. Também da Too Faced. Aqui é tudo o que é. Stick. E estes aqui são. Paletas. Eu tenho este aqui da Urban Decay. Que é muito gira. E aqui mais outras paletas. Que utilizo raramente. A seguir aqui. Eu sei. Ainda tem mais. Eyelighters. E. Aqui são os pozinhos. Para o corpo. Brilhantes. E aqui os iluminadores. Eu acho que. O que tem mais pigmentação. De todos que eu tenho. É este aqui. Da. I Love Revolution. Ele é. Bueda. Bueda giro. Como vocês veem. O packaging. É mesmo fofinho. É tipo. Como se fosse. Uma tabueta de chocolate. E. Aqui está. As cores. É mesmo. Muito giro. Aqui também tem. Da VT Noir. Da NYX. Yves Rocher. Physician Formula. De Balm. Um bocadinho de tudo. Também tem este aqui. Pequenininho. Que é da Becca. E aqui. O de Art Deco. O próximo. É tudo o que é. É batons. Para os lábios. Eu tenho. Muitos. 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 Ao princípio. Eu pensei em comprar. Aquela torre. Mais ou menos assim. Que gira. E que mete-se tudo. Mas eu acho que primeiro. Vou comprar. Para meter nas gavetas. Aquelas separações. Pequeninas. Porque tem. Porque tem. Mesmo muitos. E não cabe tudo. E aqui de baixo. É. Tem coisas que eu ainda não arrumei. Como vocês veem aqui. Os meus fios. Isso tudo. Mas aqui. É tudo o que é. Lip gloss. Para os lábios. Tenho até ali ao fundo. Mas bom. Como eu meti isto aqui. Em cheninho. Pronto. Vocês. Não conseguem ver. Muito bem. Mas está tudo aqui. Baixo. É o que eu digo. É uma desgraça. As minhas gavetas. É uma desgraça. Aqui tem tudo o que é. Pestanas falsas. Os blenders. Aqui é tudo o que é. Um bocado de reserva. Os espelhos. Tenho aqui. Muita coisa. Que ainda não. Peguei tempo. Para arrumar. E aqui de baixo. É. Vamos lá dizer. Tudo o que é. Para o Halloween. Tenho aqui os meus fios. Para emendar a roupa. Ou assim. Tenho aqui. Aquelas cenas nos olhos. Aqui tem boidas brilhantes. Boidas pecinhas. Que é mesmo para. Pronto. Tudo o que é. Para carnaval. Halloween. Que eu tenho aqui. Ainda tenho ali dentro. Mas tenho que arrumar. Mas vocês veem mais ou menos. O que eu tenho aqui. Para mostrar. A última gaveta. É esta aqui. Do Biorro. E. Aqui está ela. Aqui vamos começar. É tudo o que é. Primers. Cremes. Bases para a cara. Primers para. Para os olhos. Também tenho isto aqui. Para fazer o tracinho. Dos lábios. Tudo o que está aqui. É tudo a base de primers. Aqui atrás. Tem. As minhas. Langetas. Não sei como é que se diz. Nem português. Para limpar a cara. Um pacote de lenços. Uma caixinha. Esta caixinha. É boa da fofinha. E é boa da prática. É uma caixa. Onde eu meto. As minhas. Bestanas falsas. Bom. Não estão bem. Metidas. Em condições. Mas. Vocês veem. A caixinha. É boa da fofinha. Tem um espelho. E aqui. Tenho. Um perfume. Em miniatura. Depois. Aqui. É tudo. Que é. Para os lábios. Estes aqui. São coloridos. Estes aqui. Isto é. Sobretudo. Para o frio. Depois. Aqui. São as minhas bases. Todas. Aqui. Os meus pós. Para a cara. Para o baking. Isto aqui. São todos os meus concealers. E aqui. Os pincéis. Vamos lá dizer. Extras. Que. Também não quero misturar com aqueles. E mesmo assim. Vocês viram o pé. Ele é grosso. E isto aqui. Normalmente. É para deixar de pé. Mas eu sei que. Se deixar aqui de pé. Os meus gatos. Vão estar sempre a deixar cair. E então. Prefiro. Os ter aqui. Arrumadinhos. E este aqui também. É um mini pincel. Para meter o pózinho. Que. Recebi. Numa encomenda. Que fiz de cremas. E. Deixo aqui. E pronto. Aqui está. O meu cantinho. De estética. Vamos lá dizer. Para as unhas. E para a maquilhagem. Espero brevemente. Ter mais coisas. Também. Vocês vão estar sempre ao corrente. De tudo. No meu Instagram. Ou no meu Facebook. E. Prontos. A gente vê-se. Num próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto